Música No programa de hoje recomendamos a leitura da obra Corpos Divinos de Guillermo Cabrera Infante. Trata-se do livro Inacabado em que o escritor trabalhou toda a vida. Um título fundamental na obra do vencedor do Prémio Cervantes em 1997. Bom, Corpos Divinos é um livro que Cabrera Infante escreveu durante toda a sua vida. Em a apresentação do livro em Madrid, sua viúda contava que era um livro que ele começou a escrever em 1962 e o estuvo todo o tempo, trabalhava, ia agregando coisas até o momento de sua morte. E ela dizia que quando ele teve o manuscrito, que começou a ler o manuscrito, para publicar, em princípio tinha medo porque não sabia que ia encontrar neste livro. Porque este livro, de fato, não é uma novela, é mais bem um livro de memórias. Aqui é como um desnudo. O livro pode ler-se em duas partes. Há um princípio, um jovem intelectual, periodista, que está na Habana, esta Habana, sempre a Habana de Cabrera Infante, de finales dos anos 50, com toda esta vida nocturna, loca, com todos os clubes, todas as festas, mas também uma Habana que estava nos últimos anos de uma dictadura, e uma Habana onde se luchava clandestinamente. E este, o personagem, que é Cabrera Infante, estava muito, 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 politicamente na situação, não? Depois, poderia haver-se outra segunda parte, que é o processo revolucionário, ou seja, o previsto revolucionário e a revolução do 59, e aqui se tem muita reflexão política e todas as coisas. Por isso, talvez a viúda dizia que era um livro muito doloroso, porque saca todos os... aqui há nomes reales, há muitos personagens que ele não quis colocar os nomes reales, que talvez, seguramente, quem o conheça reconheça, não? O personagem, mas como estão vivos, não quis colocar o nome real. Mas é um livro que, sim, suelta toda a sua reflexão política, todo o seu encantado e desencanto de aquele período, e volta a reconstruir a cidade com todas as suas festas, volta a suas obsessões de sempre, mas já desde ele como Guilherme Cabrera Infante, que, sim, é um personagem, digamos, não? Aqui, por exemplo, vem a sair a Estela, a Estelita, de La Ninfa Incontante, porque são personagens que ele vai sacando... Isso é uma coisa que me gusta muito dos livros de Cabrera Infante, que é como se já tu conheces as pessoas, e então você volta a ver elas, depois de dois anos te volves a encontrar com alguém, não? Aqui sai a Estela, que não é o personagem principal, já há outra mulher que é a principal, mas é um personagem que já conhece, e já conhece toda a sua história, não? Aqui, por exemplo, sem embargo, em quanto ao linguagem, como é um livro mais de memórias e mais duro, penso eu, não? É um linguagem muito mais direto. Aqui não há tanto o resfego este louco que tinha em livros anteriores, não? Mas é um livro que sim serve para completar todo o universo Cabrera Infante. Já te digo, faltam alguns livros que, segundo he leído, que vão publicar, livros que ele escreveu em seu momento, não se publicaram, mas, bom, este Corpos Divinos seria, eu penso que é como a conclusão, não? O livro de memórias desde... Ele sempre trabalhava sobre a memória, não? E um autor que viviu a maioria do seu tempo fora de Cuba, mas reconstruiu minuciosamente esses anos. E esse é o mundo, ou seja, esses autores que criam o mundo Cabrera Infante. Corpos Divinos de Guilhermo Cabrera Infante é publicado pela Quetzal Editores que oferece cinco exemplares deste livro para o passatempo de hoje. Qual a obra que marca a estreia literária de Guilhermo Cabrera Infante? Responda através do e-mail lermaisleermelhor arroba fillbox.com e habilite-se a ser um dos vencedores de hoje. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura. Legenda Adriana Zanotto